Oi, bom dia, tudo bem com você? Teve início na manhã desta quinta-feira na Câmara Municipal de Patos de Minas a sessão de julgamento de suposta quebra de decoro praticada pelo vereador Marquim das Bananas acusado de assédio por uma ex-assessora parlamentar que trabalhava em seu gabinete. No final do parecer da comissão processante instaurada para apurar o caso, os membros concluíram pela cassação de mandato do vereador. E mais! Vamos ver os passos de Marquim na política de Patos de Minas. Atlético Mineiro vence o Grêmio e título está cada vez mais próximo. O Nipan lança processo seletivo 2022. Apesar de aumento de movimentação e economia sendo retomada, faltam candidatos para preencherem as vagas em Patos de Minas. O seu telejornal da Hora do Almoço está no ar. A inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio 2021 já foi liberado. O cartão está disponível na página do participante. A aplicação da prova digital impressa acontece nos dias 21 e 28 de novembro. Estão disponíveis no cartão informações como número de inscrição, data, local, horário de provas e opção por atendimento especializado. O documento não é obrigatório, mas o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, recomenda que os estudantes levem esse cartão nos dias de aplicação do exame. De acordo com o Inep, 3 milhões e 100 mil inscritos devem fazer o Enem neste ano. Ao todo, 3 milhões vão realizar as provas impressas e mais de 68 mil farão a modalidade digital. Os itens das duas versões de avaliação serão idênticos. E acontecerá no dia 5 de dezembro o processo seletivo vestibular do Unipam para ingressantes no primeiro semestre de 2022. Ao todo, são 30 cursos de graduação disponíveis. As inscrições para o vestibular 2022 do Unipam tiveram início no dia 30 de outubro e seguem até o dia 28 de novembro de forma online. Para aqueles que farão sua inscrição de forma presencial, o prazo vai de 29 de novembro a 2 de dezembro. E a taxa de inscrição é de R$ 80,00. O observatório marca a abertura da nossa campanha do processo seletivo vestibular. Então, no dia 30 de outubro, o último agora, nós abrimos as inscrições por meio do nosso site. www.vestibular.unipam.edu.br Ali o candidato entra e se inscreve. Ele pode fazer a sua inscrição até o dia 28 de novembro pelo site. Depois, até o dia 2 de dezembro, é possível fazer a inscrição na nossa Secretaria Acadêmica aqui no Bloco A, no nosso campus da Rua Major Gote. Importante ficar atento às informações constantes no edital do vestibular. Disponível no site vestibular.unipam.edu.br Lá, o aluno poderá conferir toda a documentação necessária e prazos. Ainda haverá o formato online, exceto para os cursos de Medicina e Direito para aplicação das provas. Nós temos que nos lembrar de que, ainda nesse ano, o Unipam oferecerá as duas modalidades de prova, à exceção do curso de Medicina e de Direito. Medicina e Direito não tem a opção de fazer a prova de maneira remota. Para os demais cursos, há essa opção. A prova será aplicada no dia 5 de dezembro, de 13 às 18 horas. E o resultado será divulgado no dia 10 de dezembro. As matrículas serão realizadas dos dias 15 a 17 de dezembro, de 9 da manhã às 9 da noite, na Secretaria Acadêmica do Unipam. E nos dias 18, 20 e 21 de dezembro, de 9 às 17 horas, conforme a escala a ser divulgada no informativo entregue aos candidatos, no dia do processo seletivo vestibular. As aulas se iniciam em 1 de fevereiro de 2022. E o Unipam reitera que retornará com 100% da presencialidade. Toda comunidade acadêmica, e quando eu falo comunidade acadêmica, são alunos, professores, familiares. Todos devem se preparar para que, a partir de 1 de fevereiro de 2022, nós retomemos a presencialidade obrigatória, plena, em todos os nossos ambientes de ensino e de aprendizagem. Daqui a pouco, aqui no 30 Minutos, você vai ter novas informações sobre o caso Marquim das Bananas. A sessão de julgamento acontece neste momento na Câmara dos Vereadores de Patos de Minas. E a gente fala sobre futebol também, porque o Atlético Mineiro venceu o Grêmio e o título está cada vez mais próximo. 11 horas, 36 minutos, eu volto já. Agora, 11 horas da manhã e 39 minutos, a gente fala sobre futebol. O Atlético venceu o Grêmio por 2 a 1 no Mineirão em partida recuperada da 19ª rodada do Brasileirão. O Galo ampliou vantagem na liderança do campeonato, viu? Enquanto isso, o Tricolor viu crescer o desespero na zona de rebaixamento. Com a vitória em cima do Grêmio, esta foi a 19ª conquista e a 11ª vitória consecutiva em casa do Galo. Mas ainda assim foi uma partida marcada por dificuldades. O Atlético começou em cima, mas logo em seguida foi aquado. Viu o Grêmio pressionar e empurrar suas linhas para próximas do gol de Eberson. Um jogo muito complicado, um jogo muito difícil. A gente sabia, eu particularmente sabia, que seria um jogo assim, porque nessa altura do campeonato o cara é muito difícil negociar, entre aspas, né? A vitória, os três pontos, eles se tornam mais difíceis do que no primeiro turno, porque nessa altura já está se definindo quem luta pelo quê. E cada jogo é uma decisão, é uma decisão para o Grêmio, é uma decisão para nós, é uma decisão para o América, é uma decisão para o Corinthians, os próximos adversários, cada um disputa uma coisa. E não sei qual que é o mais difícil, se é quem luta contra o rebaixamento, quem luta pelo título, como foi domingo com o Flamengo, sábado, ou se é mais difícil para quem luta pela Libertadores. São todos jogos muito difíceis. Hoje foi um jogo para cardíaco, um teste, sem dúvida nenhuma, porque o Grêmio jogou uma grande partida. O Grêmio teve um início avassalador. Com dez minutos de jogo, já tinha acertado a trave duas vezes, marcado um gol, que foi anulado, e criado mais uma chance clara desperdiçada. Todas as oportunidades foram concluídas por Borja. Desde o começo, criou oportunidades, né? Veio com meio campo forte, com o Thiago, com o Lucas, Silva e Vila Sante, bastante forte, os três atacantes de velocidade. Você tem que propor o jogo e, em contrapartida, vai, vez ou outra, ceder esses contra-ataques. E eles encaixaram, tecnicamente, uns passes corretos. Borja deu bola na trave, chutou bola fora, e depois a gente demorou um pouco para ajustar, para entender. E até que isso aconteceu, foi uma dificuldade muito grande, né? O que faltou ao Grêmio sobrou ao Galo, que chegou pouco, mas pulou na frente e marcou com gols de Vargas e Zaraxo, contra um do Grêmio, e ampliou vantagem na liderança do campeonato. Vamos falar em números, sabe? Eu adoro falar em números, né? Porque eu só fico com eles na cabeça, né? Acorda à madrugada e é número, vai de manhã e é número. Então, você é uma calculadora, vive pensando em números. Se você for pensar em números, em percentual, hoje, o Palmeiras e o Flamengo, eles têm 62% de aproveitamento, um pouco menos, o Palmeiras, que tem um jogo, dois a mais. E eles, para chegarem a 74 pontos, eles vão ter que ter 73% de aproveitamento, ou seja, 11% a mais do que eles têm hoje. E nesse momento do campeonato, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, é muito difícil se estabelecer uma alta. A instabilidade é geral, em termos físicos, desgaste, cartão, isso para todos. Nós também estamos domingo, quarta, domingo, quarta, domingo, quarta. Já faz tempo. E nós, em contrapartida, que estamos com 72%, nós podemos dar uma caída hoje para 50% dos pontos. Nós temos nove jogos, 27. Se nós somarmos 13 pontos, nós batemos 75, 76. E dificilmente alguém vai alcançar esse número. Por mais que as equipes sejam grandes elencos, ninguém aguenta. Então, se você for pensar em números, as coisas ficam mais claras. Mas se você for pensar que domingo tem o América e quarta-feira o Corinthians, não fica nada claro, cara. Então, não adianta os caras falarem, todo mundo acha que o Galo é campeão, menos o Cuca. Mas não mesmo. Nós temos que julgar jogo a jogo. Pois é, ainda falando de números, a vitória por 2x1 levou o Galo aos 62 pontos. Agora, 10 à frente do Palmeiras, que é o segundo colocado na tabela do Brasileirão. Já o Grêmio se mantém em penúltimo, com 26 pontos, a 7 do Bahia, primeiro time fora da zona de rebaixamento. As duas equipes voltam a campo no fim de semana para duelos aí da trigésima rodada. Agora, os ambos os times terão clássicos regionais pela frente. No sábado, às 7 horas da noite, tem Grenal no Beira Rio. Já no domingo, o Galo recebe o América, às 4 horas da tarde, no Mineirão. E o Cruzeiro deve confirmar nesta quinta-feira a transferência do jogo contra o Brusque, que acontece na próxima terça-feira para o Mineirão. Inicialmente, essa partida estava marcada para acontecer no Independência, estágio que foi a casa da Raposa em seus últimos cinco jogos como mandante na Série B do Campeonato Brasileiro. Nessa sequência, no Horto, o time comandado por Vanderlei Luxemburgo venceu o Brasil de pelotas apenas. Foram ainda dois empates com Botafogo e Vila Nova e duas derrotas para o CSA e para o Remo. A gente faz uma pausa rápida aqui no 30 Minutos e, na sequência, vamos ver os passos de Marquim das Bananas na política de Patos de Minas. E sessão extraordinária da Câmara começa a julgar Marquim das Bananas. Agora, 11 horas e 45 minutos, a gente volta já. Teve início, na manhã desta quinta-feira, a sessão de julgamento de Marquim das Bananas. O segundo vereador mais bem votado em Patos de Minas na última eleição é acusado de assédio sexual. A comissão processante da Câmara Municipal de Patos de Minas, constituída para apurar denúncia protocolada na Casa Legislativa por ex-assessora parlamentar do vereador Marcos Antônio Rodrigues, Marquim das Bananas, a qual alega ter sofrido assédio sexual por parte do referido parlamentar, é constituída por João Batista Gonçalves, Cabo Batista, presidente da comissão, José Eustáquio de Faria Júnior, relator, e Maurício Sérgio Rodrigues, Mauri da JL. Após o recebimento da defesa prévia do denunciado, realizaram várias reuniões e após estudos e análises dos documentos, o parecer final da comissão processante instaurada para apurar a suposta quebra de decoro parlamentar do vereador Marcos Antônio opinou pela cassação do seu mandato. Concluído os trabalhos da comissão processante, feito o relatório final, encaminhado a mim como presidente, eu despachei, convoquei reunião extraordinária no qual vai ser julgado o caso. O rito a ser seguido segue o decreto-lei 201, de 1967, onde acontecerá a leitura das apurações e cada vereador terá 15 minutos para falar. Além disso, os advogados de cada uma das partes envolvidas terão até duas horas para se posicionarem. Na sequência, deve acontecer a votação. A votação, lembrando que é nominal e é sim e não. Para que um vereador seja cassado em Patos de Minas, é necessário dois terços dos votos, ou seja, 12 votos dos vereadores. Para que um vereador seja cassado, são necessários dois terços do total de vereadores. Lembrando que aqui em Patos, nós somos 17 vereadores, então são necessários para a cassação de um vereador, 12 votos. Não dos presentes, mas do total de vereadores. A sessão de julgamento acontece neste momento na Câmara dos Vereadores. E o parecer final da comissão processante que foi instaurada para apurar a suposta quebra de decoro parlamentar do vereador Marcos Antônio Rodrigues, o Marquim das Bananas, optou pela cassação do seu mandato. Esse é o parecer dos vereadores, os quais foram colocados ali para apurar. Essa comissão montada, então, acabou optando pela cassação. No entanto, os 17 vereadores devem votar ainda hoje na Câmara. Agora a gente vai acompanhar a trajetória de Marcos Antônio na política aqui de Patos de Minas. Marquim das Bananas é natural de Patos de Minas. Nasceu no dia 14 de maio de 1976. Marcos Antônio Rodrigues concorreu ao cargo de vereador nas eleições de 2012 pela coligação PSC, PR e PTC e recebeu 955 votos. Porém, não foi eleito. Em junho de 2016, Marquim das Bananas era o primeiro nome na lista de suplentes para ocupar a vaga deixada na Casa Legislativa após a morte do vereador Lindomar Tavares, que faleceu vítima de um AVC. Após o trâmite para ocupar a vaga, Marquim, no dia 14 de junho de 2016, tomou posse. O então vereador teve menos de seis meses de trabalho, pois quando ocupou o cargo, o mandato já estava próximo do fim. Em 2020, Marquim das Bananas, mais uma vez, se candidatou para vereador em Patos de Minas, desta vez pelo Partido Social Democrático, o PSD. Após a apuração, ficou constatado que Marcos recebeu 1.828 votos, ou seja, 2,54% dos votos válidos e foi eleito vereador em Patos de Minas. E foi o segundo candidato mais bem votado na eleição, ficando atrás apenas de João Marra, que recebeu 5.992 votos. A Justiça Eleitoral realizou no dia 18 de dezembro a solenidade de diplomação dos eleitos no pleito municipal de 2020 de Patos de Minas. Foi por meio da diplomação que a Justiça Eleitoral atestou que o candidato estava efetivamente eleito pelo povo e, por isso, apto a tomar posse no cargo. No dia 1º de janeiro de 2021, Marquim das Bananas assumiu o cargo no Legislativo Patense. Em julho deste ano, Marcos Antônio Rodrigues, o Marquim das Bananas, foi acusado por uma assessora parlamentar de ter cometido assédio sexual. A mulher foi exonerada do cargo. Ele negou ter cometido os atos. Na Câmara Municipal de Patos de Minas, foi instalada uma comissão para apurar o caso. Depois das apurações feitas, a comissão opinou pela cassação do mandato de Marquim das Bananas. Nesta quinta-feira, teve início a sessão de julgamento do caso pelo Legislativo. E o resultado desta sessão de julgamento você confere a qualquer momento aqui na NTV. E olha só, daqui a pouco começa o programa Gui Boaventura. E na parte final do 30 minutos, você vai ver que, apesar de aumento de movimentação e a economia sendo retomada, faltam candidatos para preencherem as vagas em Patos de Minas. Nós voltamos em 3 minutos. A Black Friday e o Natal impulsionam as vendas de fim de ano e diversas empresas de Patos de Minas precisam contratar novos funcionários para atender os clientes. A nossa equipe foi até as ruas para mostrar se a procura de vendedores está fácil ou ainda faltam profissionais no mercado de trabalho. Com as festividades do fim de ano e promoções como a Black Friday se aproximando, o comércio em Patos de Minas está aquecendo e a necessidade de contratação de novos funcionários para suprir a demanda de vendas é iminente. Realmente, chegou o final do ano, são as melhores expectativas para um comércio mais aquecido. Haja visto que em novembro começam as promoções do Black Friday, os esquentas Black Friday, a gente tem que aumentar a nossa equipe e graças a Deus o comércio está melhorando agora com muitas aberturas, que passou tudo e as coisas continuam caminhando. Então, nós estamos contratando, a gente está procurando, já está qualificando, já está treinando o funcionário para reforçar o Black Friday e também o final e o início do ano. Nas fachadas de diversas lojas pelo centro, é possível notar que cartazes que falam sobre a contratação de funcionários aparecem a todo momento. No entanto, contratar mão de obra qualificada não está sendo fácil, como relatam alguns lojistas e gerentes. Está faltando muita qualificação, não está fácil encontrar na nossa área de vendas e o pessoal engana-se, né, porque vendedor hoje, ele vende e ganha aquilo que ele quer, ele vende do jeito que ele quer e tem toda a segurança, a contratação é muito bem feita, mas realmente está faltando mão de obra qualificada em Patos de Minas. Apesar da movimentação estar aumentando e a economia sendo retomada, faltam candidatos para preencher as vagas. Nesta rede varejista, por exemplo, a procura para cargos oferecidos é de apenas 20%. A gente está fazendo várias seleções, tanto para candidatos fixos como para temporários. Então a gente está correndo atrás, a procura ainda não está boa, então a gente vê uma dificuldade ainda de estar contratando o pessoal. Mesmo nas lojas que conseguiram se manter e não demitiram nenhum funcionário durante a pandemia, surgem vagas. E o mesmo cenário ocorre, dificuldade na contratação. Nós procuramos segurar o nosso funcionário, prestigiar a equipe que está aqui e segurar todo mundo para chegar agora a final do ano ou quando voltasse o movimento, agora as coisas estão voltando ao normal e a gente conseguiu segurar a nossa equipe aqui de vendas. De caixa, a gente perdeu uma funcionária, ela resolveu mudar da cidade, então a gente até tem uma vaga para a caixa, entendeu? Então, assim, graças a Deus a gente segurou a onda de todo mundo aqui para prestigiar o pessoal que já estava aqui. E hoje, quinta-feira, a partir das 18h30, você confere o Boteco da Nossa com David Bala. 30 Minutos de hoje fica por aqui, muito obrigado pela sua companhia, eu e você voltamos a nos encontrar amanhã, às 11h30 da manhã. o Boteco da Nossa